Bem-vindo ao Gamer News, o seu programa quase que diário de notícias de games, cultura nerd e tecnologia e muitas novidades nesse Gamer News, Windows 10, Tekin, Silent Hills, Tron, o filme do Tron novo e muito mais. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, primeiro vamos falar de Batman Arkham Knight, que acho que falta 3 semanas para o lançamento e cada vez mais notícias estão saindo. Saiu um vídeo novo falando várias novidades, entre elas o Batmóvel que vai ter um pulso eletromagnético que vai parar os carros em volta durante o tempo. Nesse vídeo que eu vou colocar na descrição do vídeo, mostra até uma corrida do Batmóvel muito interessante nessa pista aí, olha que maneiro, eu achei muito louco, parece aquelas corridas malucas de GTA V, só que com Batmóvel no estilo de Gotham, no estilo Dark Gotham, eu achei muito louco essa corrida aí do Batmóvel. Então temos novidades aí para Batman Arkham Knight, vejam o vídeo. Só uma coisa, ele vai ser dublado em português, vai ser lançado no Brasil, mas para consoles Xbox One e Playstation 4 vai ser R$250,00 e para PC R$120,00. Por isso que eu sempre falo, não tem razão para os caras cobrarem R$250,00, eles estão cobrando R$250,00 por um jogo o iPad, entendeu? Está no hype o jogo e aí eles colocam R$250,00, dão desculpa de imposto, porque o imposto é alto, mas não precisava cobrar tanto, entendeu? R$250,00, devia ser R$180,00 no máximo que eu já acharia caro. R$250,00 então? Muito caro. Por isso que eu sempre falo, aí já fiz um vídeo falando das vantagens do PC como plataforma de jogo, porque você monta um PC e aí com três jogos que você compra no PC, você já pagou a diferença de preço a mais, por que um console Xbox One e Playstation 4 sai em uma média de R$1.600,00, R$1.500,00, R$1.700,00, R$1.800,00. Um PC para rodar no mesmo nível ou até um pouco mais sai em R$2.000,00, R$2.200,00. Mas essa diferença de um pouco a mais já é compensada por três jogos que você compra mais barato no PC, além de várias coisas de graça que tem no PC, enfim, já fiz um vídeo falando sobre isso. Vamos continuar o Gamer News aí. Silent Hills. O pessoal recentemente estava com rumor dizendo que a Microsoft tinha comprado os direitos de fazer o Silent Hills, aquela versão do Silent Hill, que é Silent Hills, com Guilherme Del Toro, o diretor famoso, e Hideo Kojima. Só que Phil Spencer, o CEO da Microsoft para o Xbox, já disse que isso é um rumor, ele não quer dar falsa esperança, a Microsoft não comprou o Silent Hills para produzir e foi um banho de água fria para quem queria jogar esse jogo aí, até com aquele ator que faz o Daryl do The Walking Dead. Infelizmente não vamos ter o Silent Hills aí, mas a esperança é a última que morre. Notícia ruim, Tron 2 foi cancelado. A Disney nunca tinha dado realmente o sinal verde para o Tron 2, mas o pessoal estava com rumores de que ia começar a gravação daqui a dois meses e tal, mas a Disney confirmou que ele foi cancelado. Dizem que parte desse cancelamento da responsabilidade foi a Baixa Bilheteria do Mundo de Amanhã, um filme novo aí da Disney que fala sobre a visão do Walt Disney, o visionário Walt Disney, tem um filme novo sobre o Disney aí, que até tem o que ver, nem sei o nome direito, e aí teve Baixa Bilheteria cancelaram o filme do Tron 2, infelizmente. Windows 10. Saiu a data de lançamento do Windows 10, que é 29 de julho, 29 de julho. Muito legal. E como prometido, quem tem o Windows 7 e o Windows 8.1 vai poder instalar ele gratuitamente e fazer upgrade. Tem um vídeo aí com as features dele, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Mesmo quem tem esses Windows piratas, o 7 e o 8.1, vai poder atualizar para o Windows 10 meio que pirata, entendeu? Mas nada que um crack não resolve. Tudo bem. E aí as novidades são, além da assistente Cortana, uma inteligência artificial, um assistente importado dos jogos do Halo, vai ter um navegador Microsoft Edge, aplicação do Xbox para ligação do seu PC com o console Xbox One, DirectX 12 para dar um power-up nos games, multiplataforma para celulares, tabs e desktop, o computador em si, e também suporte ao HoloLens e parece que esse Windows está muito bom, ok? Atualizem para o Windows 10 quando possível e o link está na descrição do vídeo. Saiu uma imagem nova da parte 2 do Jogos Vorazes, Hungry Games. Muito legal. Mostra o símbolo do tordo aí, decapitando aí o presidente lá, maluco, ditador. Muito legal. Eu vou colocar essa imagem no grupo aberto do Facebook para vocês verem. E falando em imagem, saiu a capa aí do Rise of the Tomb Raider, que é, por enquanto, inicialmente um exclusivo para Xbox One, a ser lançado ainda nesse ano. E eu acho que depois vão liberar para outras plataformas. Mas por enquanto está exclusivo para Xbox One. E além dessa imagem, saiu um trailer, que o link está na descrição do vídeo, uma cinemática muito interessante, mostrando aí a nossa heroína ralando para chegar em locais inóspitos, para explorar e conseguir tesouros. Muito legal. Vou colocar esse vídeo na descrição do vídeo também. E falando em vídeo, saiu um jogo secreto, misterioso, da 2K, que o pessoal estava querendo saber qual é. Saiu o trailer, foi anunciado. É um exclusivo de PC. É o X-Con 2. X-Con 2, um jogo de tiro tático em grupo muito interessante, exclusivo do PC. O trailer é muito maneiro. Quem quiser assistir, links na descrição do vídeo também. Vamos lá. Vamos falar agora sobre Tekken 7. Tekken 7, saiu uma nova lutadora do Tekken 7, que não é uma personagem qualquer. É a Kazumi Mishima, que é a esposa de Heihashi Mishima. Que traz o seu tigre de estimação para lutar na arena. Muito interessante. Ela tem essa coisa aí de roupas de geisha e golpes baseados aí no seu marido. E ela sumou nesse tigre aí. Muito legal. Para quem não sabe, o Tekken 7 já foi lançado nos arcades japoneses. Japoneses. Nos arcades japoneses. Desde fevereiro. E, em breve, eu espero, ele vai chegar para os consoles da geração atual Xbox One e Playstation 4. É um excelente jogo de luta. Sempre joguei e sempre gostei muito de Tekken. E é isso aí. Vamos a uma notícia bizarra. Sabe o Splatoon? Aquele jogo de tiro terceira pessoa de grupo, PVP, de pintar cenário? É, pois é. Saiu uma notícia que um caminhão com uma carga de Splatoon com o amiibo daquela lulinha, do Splatoon, uma lulinha verde. Então, um Skirol, né? Uma lulinha. Foi roubado no Reino Unido. Na Inglaterra. E dando prejuízo para quem fez a pré-compra. E aí a galera que fez a pré-compra, que só ia poder ganhar aquele amiibo da lulinha, saiu no prejuízo porque é raro o bicho. Agora vai ficar mais raro ainda esse amiibo para quem quer selecionar todos os amigos. E, mas, tanto a loja que iria distribuir, quanto a Nintendo já se uniram para tentar ressarcir os jogadores que não tem culpa de nada que compraram com antecedência. E o caminhão de entrega foi roubado. Mas que coisa, né? Cada notícia aí, cada coisa que acontece. E falando em Nintendo, saiu um trailer do Rio 2016, do jogo da Olimpíada da Nintendo, que traz os personagens de Mario e Sonic. Olha que legal. Eu, particularmente, eu quero que a Olimpíada no Rio de Janeiro se exploda, né? Assim como a torcida para a Copa se explodir, num país cheio de corrupção, fazendo Copa e Olimpíada para dar pão e circo ao povo, né? Que está sem pão quase e fica dando esse circo. Mas, saiu aí. Vai ter ping-pong, futebol, vôlei, golfe, com os personagens de Mario. A Nintendo não tem culpa da corrupção brasileira. Então, foda-se tudo. Eu desejo sorte aí para a Nintendo, como sempre. E é isso, galera. Foi o Gamer News de hoje. O programa quase que diário de notícias de games, cultura, nerd e tecnologia para vocês. Esse Gamer News teve de tudo, né? Teve games, teve cultura, nerd com filme do Tron e tudo. E tecnologia com o Windows. E eu espero que vocês tenham gostado. Assine o canal se não for inscrito. Muito grato pela audiência. Marcelo dos Gamer agradecendo e se despedindo. Beijo a todos e até o próximo Gamer News. Valeu! Fui! Se inscreva no canal. Todos os dias, vários vídeos novos. Tenha um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com um sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assisto as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijo a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!